Olá, eu sou Orlando Capata. Se você está a ver esta mensagem agora, presta muita atenção porque eu tenho mensagens muito sérias para lhe passar. Eu tenho mais de 25 anos de carreira, tenho formação em jornalismo e também sou formado em artes de espetáculo. Fiz música, obviamente, mas sempre fui apaixonado por todas as artes que envolvessem espetáculo. Já trabalhei com música, já trabalhei com dança, já trabalhei com teatro, obviamente, já trabalhei com poesia, especificamente o spoken comedy e hoje trabalho em stand-up comedy, sou de facto um dos precursores desta disciplina em Angola. Você vai ser introduzido agora num programa que você já ouviu falar, você já teve acesso e sabe que é diferente. O meu programa é diferente. O meu programa é diferente porque eu sou apaixonado pela comunicação desde muito cedo e sempre quis fazer parte de um projeto ou dirigir um programa onde a irreverência fosse de facto a palavra de ordem e muito mais do que isso, a vanguarda. Ou seja, assistir o meu trabalho é assistir o futuro do humor angolano. Apresento-te o meu programa Cap Global Vamos à luta! Cap Global é um programa de desconstrução social, um programa de humor feito por humorista, Eu, Orlando Capata. Cap significa Capata Global, mas é na verdade uma satirização do Cap, do MPLA, que é comissão... Comissão? Comitê de ação do partido. É exatamente sobre isso que o programa fala. Eu faço personagens. Eu trago aqui em cima do palco energias. Alívio de tensões. Eu faço rir as pessoas mostrando a estupidez do universo político, econômico, social e de várias outras ordens, por exemplo, do desporto e da religião. Mas o foco é política. Este é um show projetado para ser ao vivo e está dividido em quatro partes. Eu passo a mostrar. A primeira parte é a parte do noticiário, onde nós realmente lemos notícias. Eu leio o noticiário. E, a seguir, tem uma parte que é nova, que se vai chamar diálogo com a comunidade ou vai se chamar também encontro de auscultação, que é o momento em que as pessoas na plateia conversam comigo. A seguir, temos entrevistas. Normalmente, entrevistamos entre uma a duas pessoas, com primazia a humoristas, porque até agora a Angola não tem um programa de humor voltado somente a humoristas, fazendo entrevistas de facto, onde as pessoas têm acesso à história dos mesmos. e, finalmente, temos uma parte que será a parte de sátiras. Sátiras, não sátiras. Sátira. É aqui aonde nós misturamos conversas sobre agregação de valores ou mesmo várias personagens. Num dia eu sou um político, no outro dia eu sou um vendedor num outro dia sou comerciante, num outro dia sou professor e a coisa ali vai. Muitas vezes com convidados, outras vezes sozinho. Mas, está passada a mensagem. O nosso programa tem duas horas ao vivo. Serão duas horas intensas de loucuras e fortes gargalhadas. E todos os humoristas, todos os humoristas de Angola, passam por aqui. venha a ver, venha a experimentar. Porque a experiência será única. Única. Esta mesa, este espaço, e este espaço aqui atrás de mim é o espaço reservado para si. Para si. Homem de comércio. Você que tem uma marca, você que tem um produto, você que tem um serviço, não importa a qual, este espaço é para si. Por exemplo, esta banana que aqui vocês veem, é produto da tia Mimi. A tia Mimi é uma das senhoras que também vende em frente ao governo provincial do Lano. Ela quer ver o seu produto até maior escoamento. e a tia Mimi confidenciou-me que desde que passamos a falar dos seus produtos aqui, que ela não para de vender. Até o próprio governador compra as bananas da tia Mimi. Então, confia. depois destes resultados, outras pessoas chegaram até nós. Tia TT. Tia TT. Tia TT vende em frente às universidades. Quase todas as universidades que existem aqui em Luanda temos a tia TT. Esses são os doses da tia TT. Nem queiam saber quanto a tia TT vende por dia. Neste momento, a tia TT já tem franquias. Franquias de doces. Franquias de doces. Porque a tia TT acreditou. Acredite. Aqui, nesta mesa, é o lugar da sua marca. Mana Paula. Mana Paula não deixou a sua confiança abalada e contactou-nos para que nós pudéssemos aqui expor também o seu trabalho. Pudéssemos aqui expor, falar sobre o seu produto. É sério. Este ovo fervido fervido é da Mana Paula. Mana Paula, o melhor ovo da cidade. Não vai encontrar o melhor ovo do que o ovo da Mana Paula. E mais, não tem nenhum programa que o apontador prova de verdade. Experimenta e mostra ninguém faz isto que nós fazemos. Isto você só pode ver aqui no Capcom Global. temos o nosso Pacto Assinador Oficial. Empresa que fabrica adicionários. Está passada a mensagem. Este programa é o único. Não espera vir neste programa e encontrar coisas normais. Tudo é completamente anormal. Mas com uma observação. Não temos nenhuma motivação política. Não estamos interessados. Estamos interessados no crescimento do show business. precisamos fazer dinheiro de forma legítima, fazer espetáculos que agreguem valores e que sejam diferenciados, que não sejam cópia do que já existe no mundo todo. E isto só será possível se você ajudar-me, se você vier aqui e assistir. Estamos na ilha de Luanda todos os sábados das 19 às 21 horas aqui à espera de si. Temos 70 lugares com direito a pipoca, água, gasosa, cerveja e sumo. Venha ao meu programa. A partir do dia 5 de agosto iremos disponibilizar simplesmente 15 minutos no YouTube. por consideração a todos vocês que nos seguem de muito distante. Mas quem vive cá em Luanda visita-nos. Foi mais um programa, foi mais uma apresentação do programa Capo Global. Vamos Zaluta! Vamos Zaluta! Vamos Zaluta! Vamos Zaluta! para uma banana Vamos na luta! Vamos na luta!